Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E parece que a Binance está dando uma invertida aí nesse jogo de regulamentação Ela está recebendo uma série de acusações lá do governo norte-americano Está passando por vários problemas, mas ainda assim ela está obtendo algumas vitórias E parece que a situação pode melhorar para essa corretora Vamos entender então esse assunto, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações E deixa um like nesse vídeo, isso ajuda bastante E o segundo link aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo desde 2020 Então caso você queira conhecer, ele tem trazido aí resultados excepcionais Tanto é que eu já experimentei outras plataformas, mas eu acabo sempre continuando nessa mesma Porque os resultados são bem legais mesmo Entendido isso, então vamos compartilhar aqui o que está acontecendo em relação a Binance, tá? Primeiramente os problemas, né? Mais fácil a gente começar por esse lado, que é mais rápido a gente explicar Aliás, é rápido, embora não seja tão simples assim Então a Binance, ela é a maior corretora de criptomoedas do mundo Então como os governos eles querem impedir o avanço do Bitcoin, impedir o avanço das criptomoedas Porque elas representam o distanciamento do Estado E até o momento não tem nenhum tipo de sistema, lei, regra ou determinação Que faça com que as criptomoedas sejam 100% custodiadas por um terceiro Ou seja, fazer o seguinte E isso é o que eu acredito que vai acontecer no futuro Um sistema que obriga assim, ó, você pode ter Bitcoin? Pode, desde que você deixe guardado nessa empresa aqui Tipo, talvez uma empresa do governo Ou uma empresa privada com conexão direta com o governo Aí você pode Agora tirar dessa empresa pra passar pra uma carteira Aí não pode, tá? Eu sei que tem muitas formas de driblar isso Mas a massa, né? A massa não vai ter conhecimento intelectual pra diferenciar Se é bom ou se é ruim você deixar em uma carteira Ou... Ah não, a transferência agora você vai ter que adicionar um códigozinho a mais aqui Vai ter que fazer um negocinho diferente Ah, já não sei mais fazer Entendeu? Então a massa não vai saber fazer Então o que acontece é que existe uma probabilidade muito grande Desse sistema começar a rodar primeiramente na China Depois que Hong Kong se estabelecer muito bem Daí depois isso se espalha pro resto do mundo Mas como isso ainda não existe Os governos pelo mundo todo estão tentando atrasar o avanço do Bitcoin E das criptomoedas O governo norte-americano, você sabe, tá totalmente endividado Tá imprimindo dinheiro que gera uma inflação colossal Tá passando por vários problemas Eles estão decaindo É o reset mundial que tá acontecendo É a nova ordem que está emergindo Então Eles estão tentando se segurar E estão tentando atirar pra tudo quanto é lado Eles colocaram algumas restrições agora recentemente Em torno de produções na China Eles estão Fazendo acusações contra as grandes empresas que trabalham com criptomoedas Porque eles não conseguem atacar diretamente as criptomoedas Então eles têm que atacar as empresas que trabalham com elas E a Binance, como é a maior do mundo É a que mais sofre com essa situação Então, o que acontece? A SEC fez hoje Hoje não, né? Fez recentemente Um conjunto de três acusações contra a Binance Nenhuma delas Pelo menos até a hora que eu tô gravando esse vídeo aqui Já existem os rumores de que a Binance cometeu fraude E que estaria operando na China De forma ilegal, né? A gente A gente comentou inclusive a respeito disso já Mas esse ponto a gente não vai colocar aqui em consideração Porque Pelo menos até a hora que eu tô gravando esse vídeo Não é oficial Não tem acusação feita formalmente, tá? Mas não tem nada Que desabone a Binance no sentido de Ah, ela prejudicou algum cliente Não tem Tá? Não que ela não tenha prejudicado Eu não sei, cara Eu não conheço o reclame aqui Não conheço a Binance por dentro Eu não conheço todo mundo Todos os casos, né? Mas Aparentemente Não existe nenhum prejuízo Que ela tenha causado Aos clientes de forma coletiva Talvez tenha pontos aí Toda empresa grande Quanto maior a empresa Mais pessoas reclamando vão ter Mas ela não tem exatamente Algo que a desabone Não tem nada que o governo Chegou e falou assim Olha, a Binance Roubou dinheiro de alguém A Binance Entendeu? São só Desconformidades em relação A regras pré-estabelecidas Pela SEC Aliás Regras que a SEC estabeleceu Depois que a Binance Já estava operando Há muito tempo Então A situação regulamentar Da Binance Começou a ficar meio complicada E o que acontece Em um país Pode influenciar em outros Porém o jogo agora Começou a mudar Primeiramente Vou compartilhar Isso daqui Binance é a primeira Troca virtual De ativo Como está uma tradução automática Não vai ficar muito Muito legal Mas eu vou explicando A Binance é a primeira Troca de ativos virtuais A receber uma licença Operacional de MVP Em Dubai Ok Ela é a primeira do mundo Os usuários qualificados Agora poderão acessar Serviços Regulamentados De ativos virtuais Em Dubai Sob padrões de proteção E garantir o mercado O mercado da vara Enfim Não sei o que é essa vara aqui Mas Essa conquista é importante Afirma o compromisso da Binance Em construir uma troca compatível E colaboração Reguladores locais E patati patata Bom Então o que acontece Aqui né Então a Binance Foi a primeira empresa A primeira corretora De criptomoedas do mundo A conseguir Essa licença Ela é uma espécie Ela é uma licença Que fala a respeito De um conjunto Mínimo De serviços Que ela pode prestar Então não é a Binance Full Não é a Binance Completa Como por exemplo A gente acessa aqui no Brasil Mas oficialmente Ela já está Regulamentada Em relação aos seus Principais serviços Muito provavelmente Vai ser possível Já está rolando A operação De por exemplo Bitcoin Ethereum Os principais pares Compre e venda Padrãozão Quadradão Ali Oficialmente em Dubai Já é regulamentado Ah mas então O pessoal de Dubai Não acessa a Binance Eles não tem acesso Não Até o momento Não existia Diretamente Uma proibição Ou algo que faça assim Ah Existe um firewall Que funciona Aqui em Dubai E não permite Que ninguém Acesse a Binance Não Não existia isso Mas Ela também Não estava Regulamentada Então isso gera Uma incerteza jurídica Em vários Em vários pontos E muitos investidores Principalmente os mais Conservadores Eles só vão Operar Só vão trabalhar Se tiver Regulamentado Se tiver ali Nos trinques Em relação Ao que o governo Quer Tem gente que é assim Só que Não acaba por aí Vocês sabem Que a Binance Teve vários problemas Também em outros países Como por exemplo No Japão Ela teve que sair Do Japão Por conta De várias questões E de repente Fomos surpreendidos Apresentando a Binance Japão Binance Japão Japão Uma plataforma Dedicada para Residentes no Japão Os novos clientes Da Binance No Japão Agora podem ter acesso A 34 tokens Para negociação à vista E esse é o maior Número de tokens Oferecidos por qualquer Troca de moeda Digital no país Disponível para Negociação na plataforma O BNB fará Sua estreia no Japão Os clientes Existentes Residentes no Japão Que possuem Contas globais Da Binance Poderiam iniciar O processo de migração Após 14 de agosto De 2023 Por meio de novo Processo de verificação KYC ID Então assim Novamente A Binance Ela estava rodando No Japão já Um cliente japonês Poderia utilizar A Binance Só que o que que acontecia Né Ela não Ela não tinha As devidas autorizações Né Bem que Quem quiser acessar o site Ir lá e operar Beleza Mas se você quiser processar Se tiver algum problema Você não vai poder Você não poderia recorrer ao estado Ou tomar qualquer tipo de ação E agora Então Isso será possível Porque eles vão fazer Similar ao que aconteceu Nos Estados Unidos Né Então tem a Binance US Né A Binance US A Binance norte-americana É Agora vai ter a Binance Japão Né Só que o que acontece A Binance se estabeleceu Nos Estados Unidos Antes De haver Qualquer tipo de regulamentação Ou se quer citação relevante Do governo Ou órgãos regulamentadores Sobre criptomoedas E com isso A SEC Ela tirou da bunda E falou assim Eu vou tirar umas regras Aqui da minha bunda Tirou Ah é isso Isso e isso Agora tá todo mundo Cometendo crime Entendeu Sendo que o ideal seria Vamos Assim cara Eu não sou a favor De regulamentação Então pra mim É até um pouco difícil Falar sobre isso Mas vamos lá Um cenário ideal Que o estado Realmente representa Os interesses da população Ah vamos aí Pro mundo do faz de conta Então O Brasil O Brasil Tá trabalhando Uma linha interessante Porque ele senta Com as corretoras Com as empresas E com os interessados E fala O que podemos fazer Para regulamentar E me deem dinheiro É isso que eles querem É ganhar É receita Então Então pro Brasil Pagou Tá tudo certo Não é assim que acontece E tecnicamente Não faz sentido Esse tipo de ação Que o governo Tá fazendo Será que isso aí Realmente tá representando O interesse da população Obviamente que não Obviamente que Os Estados Unidos Tá passando por uma Crise democrática Muito forte Agora O que que acontece Em relação ao Japão Acredita-se que A honestidade lá Seja maior Dos órgãos regulamentadores E do governo Seja maior Do que o dos Estados Unidos Eu não sei Tá Essa é uma ideia Que um brasileiro Que nunca visitou E nunca estudou Diretamente a cultura japonesa Está falando É uma impressão De fora Tá Se alguém conhece Melhor E sabe dizer isso Aí que coloque Nos comentários Mas A gente tem a ideia De que Como já tá tudo Regulamentado E lá O tipo de postura É diferente A Binance Tecnicamente Não vai ter problema Né Então o que acontece Começa o fator Aí da aprovação Social Tá Então se você Tá num restaurante Que tem uma fila Gigantesca E do outro lado da rua Tem um restaurante Tão bonito quanto Igualzinho aquele Só que Não tem ninguém Almoçando lá Você vai olhar Pra aquela fila E falar Alguma coisa De interessante Desse restaurante E você fala assim Eu vou Eu vou pra fila Daí a outra pessoa Que passar Ela vai olhar E vai falar Poxa Olha só Até o fulano Que tava passando aqui Ele foi pra aquele lá Então aquele restaurante Deve ser bom Eu também vou pra lá Então é um ciclo Contínuo Que no fim das contas A comida dos dois Restaurantes Pode ser tão boa Quanto Só que tem um Que é mais cheio Por algum motivo As pessoas Vem que já tá Já tá cheio Então olha As pessoas já aprovaram Então talvez Eu também vá gostar Mais daquele Então quando se trata Desse assunto Não é Exatamente assim Mas Tem maior peso Então quando a Binance For solicitar Algum tipo de regulamentação É mais fácil Falar assim Nós somos uma corretora internacional E nós queremos fazer Regulamentação aqui Ah vocês já tem Regulamentação aonde A gente não tem Em país nenhum Ué mas a Coinbase tem Mas a Bitfinex tem Mas a OKEx tem Por que você não tem O que que tá acontecendo Nesses outros países Que você não conseguiu E eles conseguiram Agora Se já é ao contrário A Binance Esse maior corretora do mundo Que é regulamentado No Japão Dubai Brasil Tem sede Não sei aonde E tudo mais Aí a regulamentação acontece Mas é claro que Novamente O Bitcoin não precisa De regulamentação Pra existir Mas Ele Mas a presença De um ambiente Regulamentado Faz com que os investidores Conservadores Comecem a pôr O seu dinheiro E o mercado Como um todo Cresce Tá certo Então é isso pessoal Muito obrigado por ter assistido Espero que o material Tenha sido útil E até mais